A seu Master e Revenda é autorizada Ericsson, Motorola e Nokia também. Credenciados da TLS, estão online com a TLS para você poder comprar o seu aparelho. Banda A, Banda B, no caso da Banda A, aparelho em linha você pode comprar. No caso da Banda B, eles têm os aparelhos com os preços. Ah, esses preços você vai adorar. Vamos começar então para o pessoal já sofrer o impacto agora no comecinho. Por exemplo, o Nokia 6120, que é o digital, fala o preço. 640 reais. E leva a brinde. Leva a capinha de couro. Capinha de couro, vai de brinde. Gostou do preço? Tem mais promoção. O Nokia, vamos continuar na linha Nokia. Agora o 2160, quanto? 399, leva o plug de carro de brinde. Ganha o plug de brinde. E tem mais, o Ericsson 388 com duas baterias. Eles vão fazer para você nesta semana por 439 reais e ganha a capa de couro. Mais promoção, está ali, o UltraTAC 700 digital com duas baterias. Quanto? 400 reais e leva a capa de couro também. Leva a capa, está cheio de brinde aqui para você, fora o preço que já está muito especial também. Quer comprar uma linha de São Paulo com o aparelho novinho da DPC 650 com garantia da Motorola e tudo, não é isso? Isso. Quanto você faz? 550 reais sem taxa paga. Nesse caso, em duas vezes? Duas vezes sem juros também. E o que ganha? Não ganha nada? Ganha o plug de carro e a capinha de couro. Ah, ganha o plug de carro e a capinha de couro. Agora tem uma promoção super legal para você que vier a comprar no sábado, dia 17. Os dez primeiros que vierem e compraram os seguintes aparelhos, Ericsson 388, UltraTAC 700 ou 750 e o Nokia 2160, vão ganhar o Viva Voz para não levar multa. Isso. Certo? Então é só vir, conferir e comprar. De segunda a sexta das 9h às 7h, sábado e domingo das 10h até às 5h, na rua Cancioneiro Popular 696, que é logo passando o Shopping Marumbi. A segunda direita, pronto, já chegou. O telefone qual é? 5363115. Excel Master. O fone, o fone, o fone, o fone.